Bom dia pessoal, bom dia Marco, bom dia Thalita, aí pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho aqui do meu trabalho aí pra vocês aí pessoal, esse substrato aí, eu comecei a vender ele, pouquinho de pouquinho, pacotinho aqui, pacotinho por lá mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, a gente já tá aumentando a demanda viu, já tem uma empresa aí contratando a gente aí pra fazer esse material, né, pra ir pro mercado, né, isso aqui é substrato feito à base de cajueiro cajueiro, já tem uns vídeos aí que Marco fez, a gente moendo, pronto, aí pra esse pessoal aí do grupo Novato aí, a máquina é essa, né, essa máquina aqui, ela titura o cajueiro, a gente tá no cajueiro a folha moída já na picota dele, titura, ela aqui quebrou, rapaz, quebrou essa rosca aí que era cano, né, devido à vibração fluindo quebrou, né, mas eu pretendo arrumar, né, ela aqui, vamos dizer, tem essa regulagem, né, se eu quiser um material não sei se dá pra vocês verem aí, se eu quiser um material mais grosso, é só abrir, se eu quiser mais fino é só fechar, entendeu aí aqui ela trabalha com motor de 5, motor antigo de 5, né, a polia aqui ficou com defeito, eu já tô arrumando aí ela aqui tem 42, 2 navalhas, né, aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem aí, ó, 42 até que Nivaldo no dia lá, que eu tava pesando pra ficar, mas bem balanceada, ela achou graça, né, mas é assim mesmo aqui ó, entendeu, a gente tem que fazer como pode, né ó, isso aí bem direitinho, ela aqui, ela tem uma peça tampando, tem uma peça tampando, mas aí como eu tô passando a folha de cajueira meia grossa, é muito trabalhosa, aí a gente teve que tirar, aí aqui pessoal, ainda não teve condição de fazer um gaipão, ó, é no meio do sol ainda, a gente só trabalha mais de manhãzinha e... e... e de noite, né, tem uma luz aqui, pra avisar, pronto, aí aqui é a folha do cajueira, ó, essa folha aqui, se vocês verem bem direitinho, ó, a folha do cajueira, ele é muito bom pra planta, tá muito bom pra planta aqui é a folha da catanduba, aí é a folha da catanduba, hein, com pau, aqueles garranchos secos, com tudo, a gente mói E aí